Se você estiver sentindo que o estresse e a pressão do dia-a-dia estão invadindo sua vida, dê a si mesmo a ordem para descontrair. Para isso, você pode pôr em prática exercícios simples em que bastam algumas respirações profundas e compassadas para harmonizar os seus ritmos internos. Respirar apenas pela narina esquerda relaxa o sistema nervoso simpático. Acalma a mente e o ajuda a ter uma boa noite de sono. Vamos começar esse exercício. Eu quero ajudar você. Coloque-se em uma posição confortável. Tampe a narina direita com o polegar da mão direita. Inspire lenta e profundamente através da narina esquerda. Segure o ar em alguns segundos. Ao esperar, sinta você tirando todo o pensamento predominante que o deixa tenso. Imagine-se colocando-o dentro de um saco de lixo. Se surgir um outro pensamento, ponha-o no saco também. Amare o saco e arremesse-o o mais longe que puder imaginar. Agora, imagine uma cena em que está sendo levado pelo sono como uma folha ao vento ou como se estivesse caminhando em uma piscina de neblina ou se afundando lentamente em uma nuvem de felicidade. E ainda levando o seu pensamento ao sono, repetindo Em paz me deito e logo pego no sono Essa paz esteja com você Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono Em paz me deito e logo pego no sono